Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre a qualidade no setor, no serviço público. Eu sou o professor Rafael e eu vou acompanhar vocês então em algumas discussões com relação a essa temática. Como vocês puderam ver já nos nossos materiais, é extremamente fundamental compreender a qualidade, seja em serviços públicos, privados ou na prestação de serviços. O enfoque da nossa disciplina vai ser baseado no setor público, mas isso não exime ou não tira a necessidade de olhar a qualidade num aspecto geral. Nessa primeira aula de hoje, nesse primeiro vídeo que eu trouxe para nós, a gente vai tentar entender um pouco mais sobre a qualidade e a origem dela até o que nós temos hoje para a utilização de ferramentas, conceitos e principalmente em como ela pode se desdobrar dentro das organizações públicas e privadas. O primeiro ponto que a gente precisa tentar entender um pouco mais sobre a qualidade é a origem mais rebuscada dela, desde a conceituação. Um dos princípios básicos que a gente tem da qualidade é um ponto crucial à revolução industrial ou principalmente o período de guerra, período de construção de algumas cidades, alguns estados e principalmente a união ou a separação de alguns países. No período de Segunda Guerra Mundial, especificamente, a qualidade começou a tomar um contexto muito mais globalizado, onde a produção bélica, a produção de artefatos, itens para consumo e reprodução ou produção mesmo, se tornaram uma escala muito maior. E a partir disso a gente começa a perceber quanto foi importante ter uma padronização de itens e uma percepção do cliente para esse consumo. Por quê? Mais adiante nós temos aí a Guerra Fria, os principais armamentos ou conflitos entre países ou nações que propuseram ideias diferentes, ideologias diferentes, e a percepção de como o cliente ou a satisfação do consumo vai se regrar para que aquele país se desenvolva. Aí a qualidade começa a surgir como um caráter obrigatório às organizações públicas e principalmente privadas. Alguns autores se caracterizam como principais gurus ou principais autores fundamentais da qualidade. Entre eles nós temos dois bastante importantes, que é Schuhart e Deming. Inclusive esse último, Deming, ele trouxe os princípios básicos da qualidade, que são 14 manifestações ou 14 influências que a produção deve ter para consumo e produção da qualidade ou com qualidade. Então, Edwards Deming foi um dos precursores para trabalhar princípio de melhoria de serviços, melhoria de processos, qualidade de produtos, uma entrega certificada, pós-venda. Então, tudo isso que nós temos hoje, muito bem falado no comércio, na indústria de serviços ou na prestação mesmo, nós temos lá, antes da Segunda Guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, alguns princípios já fundamentados da qualidade. E nós vemos que isso até hoje está seguindo, a partir de setores ou indústrias específicas, a partir de um controle correto da qualidade. Além disso, é importante a gente perceber mais um princípio, a partir da década de 60, deslanchando, década de 70 especificamente, que é o controle da qualidade total. O Total Quality Management, que é o TQM. Esse princípio, ele regra desde os primórdios da qualidade, mas agora fundamentado na entrega ao consumidor. Ou seja, Deming e Schilhert foram um dos principais autores que a gente tinha, eles fundamentaram os princípios básicos e agora a gente começa a ter o TQM a partir de regulamentações internacionais. Ou seja, a ISO, que é uma das mais conhecidas, principalmente a ISO 9000, elas trazem esse panorama ou critério sobre a qualidade de uma forma bem legislativa. Ou seja, nós temos que seguir regras e leis da qualidade para que qualquer lugar do planeta que tenha uma produção consciente, limpa e correta, consiga se aprofundar nos eixos da qualidade e servir ou oferecer produtos e serviços em qualquer lugar do mundo. Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar com o TQM como um dos principais precursores da qualidade moderna. E já falando nisso também, a gente começa a ressaltar um pouco mais a qualidade no setor público. Então, a partir dessa manifestação de requisitos, processos, a própria TQM funcionando melhor nesses processos, a gente consegue jogar essas ideias para o serviço público. E como que a qualidade no setor público vai funcionar? A partir da prestação de serviços. Aí a gente começa a observar, não produção especificamente, mas a satisfação do consumidor. E quem é o consumidor no setor público? É o cidadão, é quem vai buscar esse serviço e como ele está sendo atendido, como ele está sendo influenciado por essas situações. Então, eu jogo para vocês uma questão. Quando a gente pensa em qualidade no setor público, qual setor público, no geral, dentro disso, dessa discussão nossa, da saúde, educação, vem à cabeça de vocês? Quando vocês estão satisfeitos com essa entrega do serviço público? O que precisaria ser mudado? Quais as ferramentas da qualidade que poderiam ser utilizadas para avaliar esse tipo de serviço público? Como que nós podemos melhorar ou trabalhar para isso se tornar cada vez mais um setor eficiente e exemplar comparado aos serviços particulares que a gente consegue entender aí? Então, eu jogo alguns questionamentos para vocês pensarem e mais adiante, nas próximas aulas, a gente pensar algumas ferramentas ou uma ferramenta em específico que possa traduzir melhor ou melhorar, de fato, o serviço e a entrega pública para qualquer tipo de setor que você vá observar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos nas próximas aulas. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho